Quem tá solteiro chama no grau A braba pode brotar Já explodiu a bomba Agora bora no flow Que vai bombar Hoje tudo é nosso Nessa noite tô no beat, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Vai rolar um after no beat Solta o hit DJ Quem já pegou, pegou Quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira Se pira, não pega Quem já pegou, pegou Quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira Se pira, não pega Quem já pegou, pegou Quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira Se pira, não pega Quem já pegou, pegou Quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira Se pira, não pega Quem tá solteiro chama no grau Quem tá casado já tá legal Tá enrolado, rola geral Tem namorado, vem pra moral Tem uma galera na janela do bonde do amor Partiu pra revoar, dá braba, pode brotar Já explodiu a bomba, agora bora no flow Que vai bombar Hoje tudo é nosso nessa noite, tô no beat, cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Vai rolar um after no beat, solta o hit, DJ Quem já pegou, pegou, quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira, se pira, não pega Quem já pegou, pegou, quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira, se pira, não pega Quem já pegou, pegou, quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira, se pira, não pega Quem já pegou, pegou, quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira, se pira, não pega Quem já pegou, pegou, quem não pegou, não pira Quem não pegou, não pira, se tira, não pega Quem já pegou, não pira, se tira, não pega Quem não pegou, não pira, se tira, não pega